Jeremias, capítulo 7 A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, dizendo Põe-te à porta da casa do Senhor, e proclama-lhe esta palavra e dize Ouvi a palavra do Senhor todos de Judá, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar Não vos fieis em palavras falsas, dizendo Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras Se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo Se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva Nem derramardes sangue inocente neste lugar Nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais Desde os tempos antigos e para sempre Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam Porventura, furtareis e matareis e adulterareis e jurareis falsamente E queimareis incenso a baal e andareis após outros deuses que não conhecestes E então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome E direis, fomos libertados para fazermos todas estas abominações É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome Uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu, eu mesmo vi isto, diz o Senhor Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló Onde, ao princípio, fiz habitar o meu nome E vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel Agora, pois, por quanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor E eu vos falei, madrugando e falando E não ouvistes, e chamei-vos, e não respondestes Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome Na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais Como fiz a Siló E lançar-vos-ei de diante de minha face Como lancei a todos os vossos irmãos A toda geração de Efraim Tu, pois, não ores por este povo Nem levantes por ele clamor ou oração Nem me supliques Porque eu não te ouvirei Porventura não vês tu o que andam fazendo Nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém Os filhos apanham a lenha E os pais acendem o fogo E as mulheres preparam a massa Para fazerem bolos à rainha dos céus E oferecem libações a outros deuses Para me provocarem a ira Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor E não a si mesmos Para a confusão dos seus rostos Portanto, assim diz o Senhor Deus Eis que a minha ira e o meu furor Se derramarão sobre este lugar Sobre os homens e sobre os animais E sobre as árvores do campo E sobre os frutos da terra E acender-se-á E não se apagará Assim diz o Senhor dos exércitos O Deus de Israel Ajuntai os vossos holocaustos Aos vossos sacrifícios E comei carne Porque nunca falei a vossos pais No dia em que os tirei da terra do Egito Nem lhes ordenei coisa alguma Acerca de holocaustos ou sacrifícios Mas isto lhes ordenei dizendo Dai ouvidos a minha voz E eu serei o vosso Deus E vós sereis o meu povo E andai em todo o caminho Que eu vos mandar Para que vos vá bem Mas não ouviram Nem inclinaram os seus ouvidos Mas andaram nos seus próprios conselhos No propósito do seu coração malvado E andaram para trás E não para diante Desde o dia em que vossos pais Saíram da terra do Egito até hoje Enviei-vos todos os meus servos Os profetas Todos os dias Madrugando e enviando-os Mas não me deram ouvidos Nem inclinaram os seus ouvidos Mas endureceram a sua serviz E fizeram pior do que seus pais Dir-lhes-ás, pois, todas estas palavras Mas não te darão ouvidos Chamá-los-ás Mas não te responderão E lhes dirás Esta é a nação Que não deu ouvidos A voz do Senhor seu Deus E não aceitou a correção Já pereceu a verdade E foi cortada da sua boca Corta o teu cabelo E lança-o de ti E levanta um pranto Sobre as alturas Porque já o Senhor Rejeitou E desamparou A geração do seu furor Porque os filhos de Judá Fizeram o que era mal Aos meus olhos Diz o Senhor Puseram as suas abominações Na casa que se chama Pelo meu nome Para contaminá-la E edificaram os altos De Tofete Que está no vale Do filho Deinon Para queimarem no fogo A seus filhos E as suas filhas O que nunca ordenei Nem me subiu ao coração Portanto Eis que vem dias Diz o Senhor Em que não se chamará Mais Tofete Nem vale Do filho Deinon Mas o vale Da matança E enterrarão Em Tofete Por não haver Outro lugar E os cadáveres Deste povo Servirão de pasto Às aves dos céus E aos animais Da terra E ninguém Os espantará E farei cessar Nas cidades De Judá E nas ruas De Jerusalém A voz de gozo E a voz de alegria A voz de esposo E a voz de esposa Porque a terra Se tornará Em desolação Jeremias Capítulo 8 Naquele tempo Diz o Senhor Tirarão para fora Das suas sepulturas Os ossos Dos reis De Judá E os ossos Dos seus príncipes E os ossos Dos sacerdotes E os ossos Dos profetas E os ossos Dos habitantes De Jerusalém E expolusão Ao sol E a lua E a todo O exército Do céu A quem tinham Amado E a quem Tinham Servido E após Quem Tinham Ido E a quem Tinham Buscado E diante De quem Se tinham Prostrado Não serão Recolhidos Nem sepultados Serão Como esterco Sobre a face Da terra E será escolhida Antes a morte Do que a vida Por todos Os que restarem Desta raça Maligna Que ficarem Em todos os lugares Onde os lancei Diz o Senhor Dos exércitos Diz-lhes mais Assim diz o Senhor Porventura Cairão E não se tornarão A levantar Desviar-se-ão E não voltarão Porque pois Se desvia Este povo De Jerusalém Com uma Apostasia Tão contínua Persiste No engano Não quer Voltar Eu escutei E ouvi Não falam O que é reto Ninguém há Que se arrependa Da sua maldade Dizendo Que fizeu Cada um Se desvia Na sua carreira Como um cavalo Que arremete Com ímpeto Na batalha Até a cegonha No céu Conhece Os seus tempos Determinados E a rola E o grou E a andorinha Observam O tempo Da sua Arribação Mas o meu povo Não conhece O juízo Do Senhor Como pois Dizeis Nós somos Sábios E a lei Do Senhor Está conosco Eis que Em vão Tem trabalhado A falsa pena Dos escribas Os sábios São envergonhados Espantados E presos Eis que Rejeitaram A palavra Do Senhor Que sabedoria Pois tem eles Portanto Darei Suas mulheres A outros E os seus campos A novos possuidores Porque Desde o menor Até o maior Cada um deles Se dá avareza Desde o profeta Até o sacerdote Cada um deles Usa de falsidade E curam a ferida Da filha de meu povo Levianamente Dizendo Paz Paz Quando não há paz Porventura Envergonham-se De cometerem Abominação Não De maneira Nenhuma Sem vergonham Nem sabem Que coisa É envergonhar-se Portanto Cairão Entre os que caem E tropeçarão No tempo Em que eu os visitar Diz o Senhor Certamente Os apanharei Diz o Senhor Já não há uvas Na vide Nem figos Na figueira E até a folha Caiu E o que lhes dei Passará deles Por que nos assentamos Ainda Juntai-vos E entremos Nas cidades Fortificadas E ali Pereçamos Pois já o Senhor Nosso Deus Nos destinou A perecer E nos deu A beber água De fel Por quanto Pecamos Contra o Senhor Espera-se a paz Mas não há bem O tempo da cura E eis o terror Já desde dance Ouve o resfolegar Dos seus cavalos Toda a terra Treme ao som Dos rinchos Dos seus fortes E vêm E devoram a terra E sua abundância A cidade E os que habitam nela Porque eis que envio Entre vós Serpentes E basiliscos Contra os quais Não há encantamento E vos morderão Diz o Senhor Ó se eu pudesse Consolar-me Na minha tristeza O meu coração Desfalece em mim Eis a voz Do clamor Da filha Do meu povo De terra Muito remota Não está O Senhor Em Sião Não está Nela O seu rei Por que Me provocaram A ira Com as suas Imagens De escultura Com vaidades Estranhas Passou a cega Findou o verão E nós Não estamos salvos Estou quebrantado Pela ferida Da filha Do meu povo Ando de luto O espanto Se apoderou De mim Porventura Não há bálsamo Em Gileade Ou não há lá Médico Por que Pois Não se realizou A cura Da filha Do meu povo Do meu povo